O presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, fez críticas e um pedido à própria torcida para que parassem de ser cantados cânticos homofóbicos ao longo das partidas. Assim como a maioria das torcidas do Brasil, a torcida do Fortaleza tem cânticos homofóbicos que são direcionados à torcida do Ceará, falando que eles são gays e variantes do tipo, e essas músicas acabam sendo cantadas durante todas as partidas. Prática que, pelo menos para mim, não cabe mais. E, pelo visto, para o presidente Marcelo Paes do Fortaleza também não, que fez esse vídeo e mandou esse recado para o seu próprio torcedor. Assiste aí e já me segue aqui para mais vídeos como esse, para que a gente fala de futebol todos os dias. Bom dia, vim falar hoje aqui sobre o tema dos cânticos homofóbicos nos jogos do Fortaleza. Tem uma coisa no Fortaleza que a gente não pode nunca deixar como válida, é a frase, sempre foi assim. A forma de fazer crioterapia no Fortaleza, aquele trabalho pós-jogos, de recuperação do jogador, tinha uma maneira de fazer e nós mudamos. A fachada do Fortaleza tinha uma forma de ser e nós mudamos. Nem sempre foi assim, evoluímos. A sala de troféus, como é que era? Como ficou? Imagina se a gente guarda isso para o que sempre foi assim. Sempre foi assim é uma crença limitante. E o que vale para a estrutura também vale para comportamento. Então, nós repudiamos veementemente os cânticos homofóbicos feitos por parte de nossa torcida. As relações no Fortaleza sempre foram pautadas por respeito. E a credibilidade que nós conquistamos ajudou a ter esse respeito e a fazer com que o clube cresça cada vez mais. Não temos compromisso com o erro. E nem adianta argumentar que sempre foi assim. Porque se sempre foi assim, sempre foi errado. Então é hora de mudar. E aí, o que você achou do posicionamento do presidente? Deixa aqui nos comentários. Já me segue aí, tem vídeo de futebol todos os dias aqui.